Obrigado. Antônio Gonçalves Bahia, 19 de abril de 2022, ofício número 17 barra 2022, ao senhor Ivan Sérgio de Carvalho Santos, presidente da Câmara de Vereadores, a Caixa de Previdência dos Servidores do Município de Antônio Gonçalves Bahia, a Autarquia Municipal, escrita no CNPJ, por seu diretor-presidente, que a esta subscreve, vem através desse encaminhar a movimentação financeira da Caixa de Previdência deste município, juntamente com seu estudo atuarial para fins de transparência e licitude desta autarquia. Atenciosamente, Gilmárcio Matos de Oliveira, diretor-presidente. Também queria pedir à servidora para fazer a leitura do convite da Secretaria de Saúde do município. Caminhada, combate a dengue. Tema, eu não deixo o mosquito entrar na minha casa. Show mosquito. Quarta, 20 de abril, às 8 horas. Concentração, Secretaria de Saúde. Quero pedir também à servidora Jane Cali para fazer a leitura do pedido de providência de número 12 de 2022, de autoria da vereadora Jair de Lima. Pedido de providência de números 012, barra 2022. Excelentíssimo senhor Ivan Sérgio de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Antônio Gonçalves Bahia. Senhor presidente, a vereadora que abaixo sobrescreve, vem nesta oportunidade solicitar que seja encaminhada ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal, dentro de suas possibilidades, providencie o mais breve possível solução de roçagem e cascalhamento nos pontos críticos da estrada da comunidade de São João, neste município. Justificativa. A comunidade de São João é uma área de difícil acesso. Há muito tempo, vem sofrendo com a situação da estrada, que devido às fortes chuvas, piorou a situação. Hoje, a estrada está intransitável devido a buracos, ladeiras e matos ao encontro da estrada. Salentando que já foi encaminhado por essa casa um pedido de providência. Até o momento, a comunidade não foi atendida. Esperamos que seja respeitado o direito de ir e vir da comunidade. Segue em anexo fotos da real situação da estrada de São João. Antônio Gonçalves Bahia, 19 de abril de 2022. Atenciosamente, Jair de Lima da Silva, vereadora. Quero pedir a servidora também, Jane Carla, para fazer a leitura da indicação de número 006, de 2022, de autoria da vereadora Jair de Lima. Indicação de número 006, barra 2022. Senhor presidente, a vereadora que se subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a vossa excelência que, após a deliberação do soberano plenário, seja encaminhado a ofício ao chefe do executivo municipal, esta indicação. Calçamento na comunidade de Boia, nas seguintes ruas. Rua do Calixto, avenida principal, onde termina o calçamento, já existente até as palhas. Justificativa. A comunidade de Boia é um marco histórico de lutas e resistência do nosso município. A mesma é uma comunidade quilombola, reconhecida hoje pela Fundação Cultural Palmares. Entendo a necessidade de calçamento nas ruas que a patrol não tem condições de passar, por já estarem comprometidas com as escoções sofridas durante anos, e devido ao sistema de abastecimento de água em sua margem. Ou seja, as encanações passaram ao lado e impossibilitaram o patrulhamento da mesma. Portanto, solicito o calçamento até as palhas, que é uma reivindicação dos maradores. Esse serviço poderá ser feito com recursos próprios, emendas, ou consórcio do Puiomonte Norte do Itapicuru. Antônio Gonçalves Bahia, 19 de abril de 2022. Anteciosamente, Jair de Lima da Silva, vereadora. Quero colocar a indicação da vereadora Jair de Lima em votação. Quem aprovar a indicação permaneça como estão, quem não, de pé. Aprovado por unanimidade. Exatamente. Então, a palavra está, quem quiser usar, quem quiser falar exatamente sobre o projeto. Não é? 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Quero pedir a servidora Jeane Carlos para ler o parecer em conjunto. Constituição, comissão de constituição e legislação, comissão de finanças e tributação, comissão de educação e assistência social. Projeto de lei complementar número 11 barra 2021, parecer conjunto. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei referência dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Antônio Gonçalves, em conformidade com o dispositivo 103 barra 2019, altera a nomenclatura da unidade gestora para Antônio Gonçalves Previdência Agiprev e da autoria e de outras providências. Em observância ao dispositivo no artigo 62 e 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a análise da matéria é de competência dessas comissões. Se não vejamos, artigo 61, compete à comissão de constituição e legislação manifestar-se sobre todos os assuntos nos aspectos constitucional e legal e quando já aprovados pelo plenário. Analisa sobre os aspectos lógicos e gramatical de modo adequado ao bom ver do texto das preposições. Salva expressa disposição em contrário desse regimento, é obrigatório a audiência da comissão de constituição e legislação em todos os projetos de lei, decretos legislativos e resolução que tramita pela Câmara. Segundo, concluindo a comissão de constituição e legislação pela ilegalidade aos inconstitucionalidades de um projeto, seu parecer segurar o plenário para ser discutido e somente quando for rejeitado prosseguirá aquela sua transição. Terceiro, a comissão de constituição e legislação manifesta sobre o mérito da proposição, assim entende a colocação do assunto sob o prisma de sua conveniência, utilizando a oportunidade principalmente dos seguintes casos. Primeiro, organização e administração da Prefeitura e da Câmara, criação de entidades de administração interna ou aquisição e alineação dos bens imóveis, participação em consórcios, concessão de licenças ao prefeito ou ao vereador, alteração de denominação dos próprios, vias e logretudo pública. Artigo 62, compete a comissão de finanças e tributação, opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e especialmente quando for o caso de plano plurianual, diretrizes orçamentárias, proposta orçamentária, reposição referente a matéria tributária, abertura de créditos empréstimos públicos e as que, direta ou indireta, altera e desfer ou a receita do município, acarreta responsabilidade ao município ou interesse ao crédito e ao patrimônio público municipal. Proposições que fixa ou aumento a remuneração do servidor e que fixa ou atualiza a remuneração do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e a verba de representação do prefeito, do vice-prefeito, do presidente da Câmara. Artigo 64, compete a comissão da educação e assistência social manifestar-se em todos os projetos e matérias que visa sobre assuntos educacionais, artísticos, incluindo patrimônios históricos, desportivos e relacionados com a saúde, o saneamento e assistência e previdência social em geral. Com o advento da Emenda Constitucional 103, barra 2019, houve a necessidade de adequação das previdências sociais do país, seja através de regimento geral, através do regimento próprio. O projeto de lei em questão reflete tais adequações, reestrutura a previdência do município e ainda autoriza o parcelamento do débito atualmente existente, respeitando a autonomia do município para regislar acerca da matéria. O artigo 101 da lei orgânica estabelece os casos de lei complementar. Vejamos, artigo 101, são, serão, objeto de lei complementar, dentre outras matérias previstas nessa lei orgânica. Código tributário do município, código de obras e edificações, código de política administrativa, código de meio ambiente. Plano diretor do município, parágrafo único, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Em análise ao projeto, verifica-se que foi eleito o expediente legislativo correto, conforme o inciso 5º do artigo 101, acima referido, bem como observada a competência para iniciativa de lei, além de atender aos requisitos de constitucionalidade, forma imaterial, judicidade, regimentalidade e técnica legislativa. O coro para aprovação é de maioria absoluta, conforme o parágrafo único do artigo 101 da lei orgânica. Foram apresentados pela vereadora Jair de Lima, dois projetos de emenda modificativa, são eles. Acrescente-se inciso 2 do artigo 90, para constar a seguinte redação. Artigo 90. Ter formação superior, possuir certificação e experiência no exercício de atividades nas áreas financeiras, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria. Altera no capítulo 53 do projeto de lei complementar em referência, excluindo-se os exercícios 1 e 2, para constar a seguinte redação. Fica autorizado parcelamento ou reparcelamento de débitos do município de Antônio Gonçalves, Bahia, com a Caixa de Previdência em até 200 prestações mensais, iguais e sucessivas de contribuições devidas pelo ente federativo, de contribuições decontrando os seguintes ativos, aposentados, pensionistas, bem como os de outros debitados, são decorrentes de contribuições previdenciárias relativas à competência até março de 2017. As duas emendas, respectivamente, entendem ao dispositivo do artigo B da lei 1997-1998 e na portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008, altera pela portaria nº 333, de 11 de julho de 2017. No entanto, o excessivo dos vereadores, Jair de Lima da Silva e José Rodrigues, entende pela individualidade da emenda modificativa de nº 001-2022, por configurar exigência demasiada, considerando as peculiaridades locais e ainda a autonomia que o município deve ter, conforme garantia de constitucionalidade para tratar sobre sua estrutura administrativa, criando seus cargos e estabelecendo as remunerações dos servidores, inclusive, conforme no artigo 39, inciso 3º da carta magna, vejamos, a ficção dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema de remuneração observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura, as peculiaridades dos cargos. Portanto, o entendimento de todos os vereadores da comissão é de que não há óbito jurídico com a aprovação do projeto de lei, desde que é aprovado o projeto de emenda modificativa de número 002, barra 2021, cabendo a apreciação do mérito na matéria aos nobres edis. No tocante, a emenda modificativa de número 001, barra 2022, somente os vereadores Jair de Lima da Silva e José Rodrigo dos Santos Neto entendem pela sua viabilidade. Assim, o voto desses relatores é pela aprovação da proposta consubstanciada nesse projeto de lei. Voto esse que é seguir pelos membros que comigo submetem esse parecer. Antônio Gonçalves, Bahia, 19 de abril de 2022. Quero colocar o parecer conjunto em votação. Então, quero colocar o parecer em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, quem não, de pé. Aprovado por unanimidade. Quero pedir a servidora Jânia Cali para ler a emenda modificativa de número 001, de 2022. Emenda modificativa de número 001, barra 2022. Projeto de lei de número 011, barra 2021. A vereadora que a subscreve com assento nessa casa legislativa, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei complementar do Poder Executivo de número 011, barra 2021. Emenda aditiva. Acrescente-se no inciso 2 do artigo 90 para constar a seguinte redação. Artigo 90, inciso 2. Ter formação superior, possuir certificação e experiência no exercício de atividade nas áreas financeiras, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização atuarial ou de auditoria. Justificativa. Considerando a relevância do cargo de presidente da Caixa de Previdência e a complexidade das suas atribuições necessárias, se faz a exigência escolhida curso específico nas áreas contábeis ou judiciais compatíveis com o cargo, conforme artigo 8b da lei 1797, barra 98, estabelece requisitos específicos para gestores de regime próprio de Previdência. Pede deferimento Sala das Sessões Antônio Gonçalves 13 de abril de 2022. Jair de Lima da Silva, vereadora. Eu quero colocar aqui em votação a emenda de número 01 de 2022 de autoria da vereadora Jair de Lima a 01. Quem for a favor permaneça como estão, quem não, de pé. rejeitado a emenda por 5 votos a 2. Quero pedir também que leia a emenda de número 02 de 2022. emenda modificativa de número 02 barra 2022. 2022. Projeto de lei complementar número 11 barra 2021. A vereadora que a subscreve com assento nesta casa legislativa nos termos do artigo 98 do Regimento Interno propõe a seguinte emenda ao projeto de lei complementar do Poder Executivo número 011 barra 2021. Emenda modificativa e supressiva. Altera-se o capítulo do artigo 53 do projeto de lei complementar em referência excluindo-se os incisos 1 e 2 para constar a seguinte redação. Artigo 53. Fica autorizado parcelamento ou reparcelamento do débito do município de Antônio Gonçalves Bahia com a caixa de previdência em até 200 prestações mensais iguais e sucessivas de contribuições devidas pelo ente federativo de contribuições descontadas dos seguintes ativos dos segurados ativos aposentados e pensionistas bem como de outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias relativo à competência de até março de 2017. Observa-se que o texto do projeto de lei complementar se refere equivocadamente à portaria número 402 de 10 de dezembro de 2008 alterada pela portaria número 333 de 11 de julho de 2018 quando na verdade é a portaria número 333 de 11 de julho 2017 que tem em seu artigo 5º A a redação acima destacada logo visando adequação aos princípios da legalidade e ao texto da portaria do ministério da fazenda que autoriza o parcelamento em apenas 200 parcelas necessário se faz superior os incisos do artigo 53 e altera o seu capítulo conforme destacado acima mantendo seus parágrafos pede deferimento sala da sessão antônio gonçalves 13 de abril de 2022 jair de lima vereador quero colocar a emenda modificativa número 2 de 2022 em votação quem aprova permaneça como estão quem não de pé aprovado por unanimidade quero pedir também a servidora para ler o projeto de lei número 011 de 2021 projeto de lei complementar número 11 barra 2021 dispõe sobre a reestruturação do regimento próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Antônio Gonçalves Bahia em conformidade com o dispositivo da EC 103 barra 2019 altera a nomenclatura da unidade gestora para Antônio Gonçalves previdência AGPREV e da outras providências quero colocar o projeto de lei 011 Olá Yes E aí E aí E aí E aí E aí Quero colocar o projeto de lei em votação, número 011, 2021, em votação. Quem for a favor, permaneça como estão, quem não, de pé. Presidente, isso é da comissão ou do... É o projeto. É complementar? Não. Não, o projeto complementar é depois. Isso aí é o que já foi. Votação. Aprovado por cinco votos a dois. Quero colocar a segunda votação do projeto de lei 011, 2021, em votação. Quem aprovar, permaneça como estão, quem não, de pé. Aprovado por cinco votos a dois. Agora eu quero pedir à servidora Jane Carla para ler o parecer da PL 002, de 2022. Que é o complementar, né? Comissão de Constituição e Legislação, Comissão de Educação e Assistência Social, projeto de lei complementar, número 02, barra 2022. 28 de março de 2022, para ser conjunto. De autoria do poder executivo, o projeto de lei complementar, em referência, institui o Regimento de Previdência Complementar, do município de Antônio Gonçalves, fixa limite máximo para concessão de aposentadorias e pensão pelo Regimento de Previdência, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e das outras providências. Em observância ao dispositivo do artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a análise da matéria é de competência dessa comissão. Vejamos. Artigo 61. Compete à Comissão de Constituição e Legislação manifestar sobre todos os assuntos nos aspectos constitucional e legal e, quando já aprovados pelo plenário, analiso-os sobre os aspectos lógicos e gramatical, de modo adequado ao bom. O texto das proposições. Primeiro, salvo expresso, dispõe em contrário desse regimento, é obrigatório a audiência da Comissão de Constituição e Legislação em todos os projetos de lei, decretos, legislativos, resoluções que tramito pela Câmara. Concluindo a Comissão de Constituição e Legislação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá o plenário para ser discutido e, somente quando for rejeitado, por seguirá aquela sua transição. A Comissão de Constituição e Legislação manifesta-se sobre o mérito da proposição, assim entendida, a colocação do assunto sobre o prisma de sua conveniência, utilizando oportunidade, principalmente nos seguintes casos. Primeiro, organização administrativa da Prefeitura e da Câmara. Segundo, criação da entidade de administração indireta ou de fundação. Terceiro, aquisição e lenação de bens imóveis. Quarto, participação em consórcios. Quinto, concessão de licença ao prefeito ou a vereador. Sexto, alteração de denominação de próprios vias lograduos públicos. No artigo 64, estabelece, por sua vez, a competência da Comissão de Educação e Extensão Social. Vejamos. No artigo 64, compete a Comissão de Educação e Extensão Social manifestar-se em todos os projetos e matérias que vésiam sobre assuntos educacionais, artísticos, inclusive patrimônios históricos. Dispositivos e relacionados com a saúde, saneamento e assistência e previdência social em geral. Com o advento da Emenda Constitucional 20-98, nasceu a autorização constitucional para a instituição do Regimento Público de Previdência Complementar, antes regida ao campo privado, a constituição prévia e a criação de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecia aos respectivos participantes planos de benefício somente na modalidade de contribuição definida, sendo adesão facultativa. Contudo, os dispositivos constitucionais foram alterados pela Emenda 103-2019, a partir da qual a previdência complementar para o setor público passa a ser observatório do Brasil para as entidades federativas que dispõem regime próprio de previdência social. Vejamos. Artigo 40, inciso 14, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, observando o limite máximo dos benefícios do Regimento Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social. Ressaltando o dispositivo, no inciso 16, nos termos do artigo 9º, inciso 6º da Emenda 103-2019, a instituição do Regimento de Previdência complementar na forma dos incisos 14 a 161 do artigo 40 da Constituição Federal e adequação do órgão ou entidade gestora do Regimento Próprio de Previdência Social ao inciso 20 do artigo 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de dois anos na data de entidade em vigor da Emenda Constitucional. No artigo 101 da Lei Orgânica, estabelece os casos de lei complementar. Vejamos. Artigo 101. Serão objeto de lei complementar, dentro de outras matérias previstas nesta lei orgânica. Primeiro, Código Tributário Municipal do município. Segundo, Código de Obras e Edificações. Terceiro, Código de Política Administrativa. Quarto, Código de Meio Ambiente. Quinto, criação de cargo, função ou empregos públicos. Sexto, Plano Diretor do Município. Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta nos membros da Câmara Municipal. Em análise ao projeto, verifica-se que foi eleito o expediente legislativo correto, conforme o inciso terceiro do artigo 101 acima referido, bem como observada a competência acima indicada, acima para iniciativa de lei, além de atender aos requisitos de constitucionalidade formal e material, juridicialmente, regimentalmente e técnica legislativa. O foro, pela aprovação de maioria absoluta, conforme parágrafo do artigo 101 da Lei Orgânica. Portanto, no entanto, é de que não há óbito jurídico à sua aprovação, cabendo a apreciação do mérito da matéria aos nobres edis. Assim, o voto desses relatores é pela aprovação da proposta como institucionada desse projeto de lei, voto esse que é seguido pelos membros que comigo sobrescrevem. Este é o parecer, Antônio Gonçalves, Bahia, 19 de abril de 2022. Comissão de Constituição e Legislação, Maria Genivalda Matos Relatora, Hamilton Matos Cardoso, membro, Jean Carlos Barbosa, Pinto Cardoso, presidente. Comissão de Educação e Assento Social, Jean Carlos Pinto Cardoso, relator, Jair de Lima da Silva, presidente, Hamilton Matos Cardoso, membro. Quero colocar o parecer da PL002-2022 em votação. Quem for a favor, permaneça como estão, quem não, de pé. Aprovado. Quero pedir ao servidor Gianni Carla para ler o projeto de... Não só. O projeto 002-2022. Projeto de Lei Complementar nº 002-2022. Institua o Regimento de Previdência Complementar no município de Antônio Gonçalves. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensão pelo Regimento de Previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de Previdência Complementar e da outras providências. Quero colocar o projeto de lei 002-2022 em votação. Quem for a favor, permaneça como estão, quem não, de pé. Seis votos a um. Quero colocar mais uma vez o projeto de lei em votação, 002-2022 em votação. Quem for a favor, permaneça como estão, quem não, de pé. Aprovado, seis votos a um. Nesse momento, eu quero franquear a palavra aos vereadores que desejam já a tribuna e se manifestar. A palavra está franqueada. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas aqui, Zé Diz, dessa casa, servidores dessa casa, ao nosso jurídico, José Marçantana, a sua filha, a todos aqui presentes, sindicato, caixa de Previdência, a imprensa local, e agradecer, feliz, vocês do interior, ter vindo aqui a essa casa. Essa casa é do povo. Essa casa está sempre de portas a perto. que cada um respeite a opinião de cada um. A gente tem que respeitar a opinião de vocês, que não seja de agravo, assuntos, relevante à pessoa própria, e a gente tem que respeitar as reivindicações de vocês, que não sejam pessoais e nem políticas, como politicais, que venham em benefício de todos ao desenvolvimento daquele município. Vamos falar aqui sobre o projeto. Projeto desde o ano passado, que chegou a essa casa. Houve algumas mudanças entre o poder executivo, sindicato, caixa de Previdência. e, como era para ser votado na semana passada, mas o sindicato pediu que adiasse a votação para hoje e, inteligentemente, o jurídico dessa casa, junto com a vereadora Jair, observaram aqui no artigo que estava de 240 meses e, não sei o quê, 2018, que não era mais. Essa mudança para 2017, 200 meses, era necessária, era correta. Então, graças a Deus que foi visto há tempo o erro de digitação, não sei se foi do executivo ou do sindicato ou da caixa de presidência. e a assessoria da casa entrou em contato com o jurídico do município, com o jurídico do sindicato, com o jurídico da caixa de previdência, que parabenizou o jurídico dessa casa por ter enxergado a tempo hábil. Aí, houve a correção com a emenda da nossa colega vereadora Jair de Lima. E o assunto, esse assunto da caixa de presidência vem há anos com essa polêmica. Se ela já estava se afinalando para que não houvesse mais pagamento de alguns aposentados, então, agora vai haver uma esperança. Vai ser prolongado se algum dia ela chegar a um ponto de se afundar lá. Se gestores passados deixaram de repassar, ou eles vão pagar na justiça da terra ou na justiça divina. Porque se existe um dinheiro na caixa de previdência e um gestor que se diz que é ser humano e retirar dinheiro da caixa de previdência, e ainda mais não repassar o que diz conta do servidor, ser chamado de um ser humano. Mas o ser humano é assim mesmo, cada um tem suas ideias, cada um tem seus ideais, cabe a gente, cada um de nós respeitar. É o que eu mais tenho em minha vida é respeito do pequeno ao grande, ao carinho do pequeno ao grande, a receber bem em minha casa, seja quem for, do branco ao preto ao mulato ou moreno. Então, não precisa falar demais da minha pessoa, isso eu sei o bastante nessas três situações que eu sou. Evito brigas, evito intrigas. eu reconheço o meu temperamento. Muita gente aqui não sabe como é o meu temperamento, acha aquela pessoa tranquila, calma, sereno, dá paz, mas só eu sei o meu temperamento como é. Mas eu me apego todos os dias com Deus, com Deus, para ele me dar força e sabedoria, para sempre conservar minhas amizades, amizades novas que estão vindo, e que sejam todas elas com o benção do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cabe a cada um de nós, colega, respeitar a decisão de cada um, não adianta cada um usar a tribuna para querer agravar nenhum colega, tipo assim, fazer a politicagem. Um exemplo, viu o dito da barraca? O que ele falou do neném? O que ele falou da genivalda? Ô, dito de coragem. Não, isso para mim não é papel do ser humano, só é um exemplo. Então, vamos respeitar a decisão de cada um, quem votou sim, quem votou não. Já fiz muito isso que o Rodrigo fez, levantar sozinho em duas legislaturas passadas. A pessoa tem que ter caráter, tem que ter responsabilidade em tudo aquilo que faz. Porque sempre, eu gostaria que essa casa, todas as sessões, elas estivessem repletas assim. de gente, de gente humilde, de gente simples, cada um com a inteligência, cada um com o seu modo de falar que Deus lhe deu. A gente tem que falar com o coração, não da boca para fora para querer se engrandecer. Vamos falar que, como eu falei a semana passada, que já tinha chegado a pá, a reta escavadeira, que logo em breve ia passar nas localidades de Grota da Gia, São João, Mangabeira, Pateiro, Barra e outras localidades, como eu falei na sessão passada, nessa região de cá, que ia passar nas partes mais críticas. que ia passar, não, vai passar. Agora, infelizmente, a concha ontem, vuzinha, perdeu força. Dita esteve lá quinta-feira, foi quarta, no lugar do Cascalho. Já tem lá uma montoeira de Cascalho, mais ou menos umas seis ou oito caçamba. Aí a retro foi. Foi hoje? Não foi funcionar a retro e hoje não pegou. Não pegou a retro. Foi hoje para Campo Formoso, rebocada. Porque a retro ia dar o suporte para jogar na caçamba, para espalhar na Grota da Gia, depois vinha para o Pateiro, depois São João e essas outras localidades. Agora, quando as máquinas, os maquinários vêm em peso da região da grota, aí é que vai passar aonde houver estradas vicinais no nosso município, vai ser patrulhada e bem feita com aquele carinho, com aquele olhar, com aquela força e com aquela vontade que o gestor tem e vem mostrando para isso, Ruzinho. Ninguém é cego, ninguém é burro. Agora, se existe uma meia dúzia, eu já fui adversário, mas não era cego. Quantas vezes levantei e bati palma? Quantas vezes não bati palma? Ô, minha gente, a gente tem que ir ser mais humilde, reconhecer uma boa gestão, uma má gestão. Críticas, sim, construtivas. Há vezes, alguns gestoros, algum gestor, desculpa a palavra, talvez pode estar meio perdido. Ele escutando, não só um vereador, uma pessoa da comunidade, do interior ou da sede, uma pessoa que tem uma visão ampla, não uma visão curta para olhar para trás. não é aquele que estudou que tem a visão ampla, ou ao contrário. Conheço milhares de pessoas aqui que nunca pegou no lápis uma caneta, muitos menos, muito menos, uma borracha para corrigir aquele escrito e ter uma visão ampla, ampla, ampla. Então, vamos pedir a Deus que o rapaz lá, o mecânico, o campo formoso, solucione o problema mais rápido, ou da concha, ou da retro. Aqui, arrumar primeiro, vai chegar, já vai começar a espalhar esse material, acredito, essa semana que Deus vai dar sabedoria aos mecânicos e os ajudantes que suportam aquele mecânico. o mais rápido possível e já vai começar por a Grota da Gia, Pateiro, São João. Porque o problema das estradas, vuzinha, vereadores, a todos os ouvintes, não foi criado 100% de 2021 até agora. Esse problema vem alguns anos atrás. Mas vamos esquecer o passado, vamos viver o presente. que o presente traz mais alegria, traz mais harmonia, traz prazer de você viver. Então, quem está aqui da comunidade, tipo de São João, se tiver outras pessoas aqui de alguma localidade, estão ouvindo a fala que logo, logo, vai ser resolvido os pontos críticos. Quando o maquinário vir pesado de lá, a maior parte, aí, as estradas vão ser todas completas. Quem acompanha as redes sociais e quem não acompanha, está vendo o benefício que Salgada ganhou, Novo Maranhão ganhou, que não existia, para Antônio Gonçalves, 90% do povo, acho que não conhecia Novo Maranhão. Hoje está lá, com campo de futebol, iluminação, e mais dois benefícios, e duas estradas reabertas, e outra estrada que praticamente não existia. que não existia. Vamos falar um pouco da... Já falei do prazo da emenda da nobre colega. Falei aqui na terça-feira passada sobre o colégio estadual. Fiquei feliz quando passei quinta-feira, sexta, me deparei já com uma placa, com a obra praticamente chegando a 18 milhões, outra placa ali no contorno. Então, acredito, o gestor, quando ele está em Salvador, ele não está na mesinha de praia comendo caranguejo, siri, ou ostro, alguma coisa assim. Toda vez que ele está em Salvador, é benefício chegando, é investimento chegando. o que já vem sendo feito nesse município, o que já está sendo recuperado nesse município, que ainda falta muito mais a recuperar, e ainda falta coisas novas a fazer, e coisas novas chegando. Calçamento já foi finalizado, calçamento na avenida do estádio, calçamento naquele bairro que vai para a Jiboia do lado esquerdo total, a rua principal, Fábio Guirra, com as suas transversais vão ser calçada, logo, logo, em breve, começaremos, a gestão começa, Caldeirão do Mulato vai ficar a metros sem pavimentação, Brejão da Grota vai ficar a metros sem pavimentação, converso muito com o gestor que olhe para cada canto do município de Antônio Gonçalves, seja aquela localidade que tenha 10 casas, que tenha 1, que tenha 100, que tenha 200, e ele diz, tu cobra todas as vezes, isso é do meu coração, quero deixar minha marca nesse município, em cada localidade, em cada distrito, e em cada comunidade e na sede, eu quero deixar minha marca, minha marca positiva, não minha marca negativa, só vai caber a Deus, o povo, se vai querer continuar o trabalho dele por mais 4 anos, não adianta insistir naquilo que Deus não está tocando no seu coração e não está tocando no coração da população, então, aqui fica minha fala, agradeço a cada um de vocês, só mais umas três palavrinhas, meu nobre presidente, Sérgio Ivan Passo, conhecido como Sérgio do Idelson, seria bom também quando estiver fotografando, filmando, ou relatando, ou julgando, de algo que pode estar acontecendo na sede ou no interior, vamos olhar se foi criado dessa gestão ou se foi criado da gestão passada, vamos saber mostrar o que está acontecendo de positivo, por que só mostrar o negativo? será se está olhando o lado do povo? Ou está querendo fazer political, querendo jogar o povo contra o gestor? Vamos ser mais humildes, vamos deixar de estar conversando besteirinha, com seu linguajar bonitinho, gostosinho, todo de calcinha apertadinha, todo cheirosinho, está vendo isso aqui? Eu não vou medir não, é até nojo, sabe por que? Os maiores bandidos estão escondidos aqui, entendeu? Mas, infelizmente, a lei dos legislativos obriga a gente a usar. Muito obrigado a todos por a educação de cada um. A palavra continua franqueada para os vereadores que assim desejam já na tribuna. vereador Hamilton. com licença, senhor presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, funcionário dessa casa, dos novos colegas no plenário. O servidor público aqui presente nessa casa é uma alegria para nós porque essa luta vem desde 2010 e, graças a Deus, uma parte foi recuperada. Quero agradecer também a população do povoado de São João aqui presente que vem reivindicar a estrada. Estrada que eu vi aqui nessa casa com as dedicações, tem um pedido meu aí para encascalhamento das estradas lá de São João. Tenho também para a pavimentação de uma rua de São João. E ontem eu fui pegar um amigo lá em São João e eu já vi que estava difícil o acesso. na hora que eu retornei já foi umas 11h30 e eu vi que estava complicadíssimo. Aí, quando foi a tarde e aconteceu e tem umas fotos daquela situação, rapidamente eu tentei conversar com o gestor para resolver aquela localidade. O Jean explicou aqui agora o problema das máquinas e ele disse bem claro que, assim que as máquinas estivessem prontas, ia para São João e a região todinha, nossa região que está com a Grota da Gia, com aquela situação precária também, não é, Rodrigo? Então, a esperança nossa é que podemos resolver as estradas, porque não é fácil para o morador se deslocar numa situação dessa. Pedir a ele que eu fiz uma indicação de calçamento, falei a ele que depois que ele estivesse aqui para ele conversar melhor, porque poderia ver também para acionar aquela situação de São João, que é um povoado que eu sempre digo a um pessoal um pouco esquecido por gestores que já passou nessa casa, nesse nosso município. Conversando com ele para ver a possibilidade do calçamento poder levar nem que sejam as estradas, as duas ladeiras de São João para poder calçar as duas ladeiras de São João para resolver o problema de São João. O que o cascalhamento pode colocar? O cascalhamento vai durar, dura um ano, dois e vai retornar o mesmo problema. Já que o prefeito está com a força toda com o governo e a prova está aí de um ano de tantas obras que estão chegando para o nosso município, onde está vindo mais uma aí e com certeza é para o esporte, tenho certeza que vem uma obra grande para o nosso ginásio que vem abandonado há muito tempo e o esporte esquecido. Quando é feito assim pelas localidades, o Pinto faz lá no São João, na Jiboia faz Edelica, nas outras comunidades vai fazendo os torneios. Então, com fé em Deus, o nosso município vai voltar a ter os torneios pelo município que possa voltar ao que era antes, quando tinha esporte há muito tempo atrás. Voltando aqui ao assunto da Caixa de Previdência que é um momento importante para todo servidor. O Milton está aqui em nome do Milton eu saludo todos os servidores públicos do nosso município porque o Milton esteve aqui na batalha em 2014 quando eu era presidente para votar esse projeto. Então, quer dizer, meu, você tem oito anos. Se nós tivéssemos a coragem de partir para cima e votar aquele projeto, quanto teria hoje na Caixa de Previdência? Há oito anos. Veja a situação que está a Caixa de Previdência. Hoje está aqui o relatório onde o que está arrecadando só está dando para cobrir com os aposentados de hoje. Me diz o que vai acontecer no futuro. Então, nós temos de pensar no futuro porque não é fácil você trabalhar tanto, chegar a uma certa idade que praticamente não aguenta mais trabalhar e chegar lá e não tem o seu dinheiro, não tem o seu benefício. Essa é a preocupação que eu tinha e tenho até hoje porque aqui foi um escudo, coloquemos um escudo. A líquida veio para 14%. Servidor e patronal. doutor José Marçalena saiu daqui ele não está presente aqui eu tentei com ele uma emenda uma emenda para tentar salvar os servidores que ganham um salário até 2 porque não é justo hoje estar descontando 14 quem vai receber 7 e quem vai receber um salário mínimo descontar 14 também. Procurei se eu poderia fazer uma emenda colocando para 17% quem recebe acima de 2 salários mínimos e quem recebe até 2 salários mínimos 11%. Ele disse que não poderia porque o mínimo que pode ser feito é 14%. Não pode ser emenda de 14%. Entendeu? Então, é uma emenda porque não é justo nós sabemos que está cortando na carne de cada um dos senhores e senhoras mas quer dizer que não é essa casa não essa casa está trazendo no futuro os senhores vão ver que é uma solução que essa casa fez uma solução porque vai chegar aí daqui é mais ou menos uma certa que vai aposentar praticamente de 2002 se eu não me engano foi de 97 o concurso praticamente todos os servidores vão se aposentar ao mesmo tempo essa caixa de previdência não vai ter condição de segurar mas o primeiro passo foi dado nessa casa estou alegre pela votação que vem aqui desde 2010 a discussão sobre a caixa de previdência o primeiro projeto chegou aqui em 2014 na gestão do doutor Irene e o Milton era o presidente do sindicato em 2018 chegou aqui na gestão de Roberto tentamos votar aqui entendeu então o servidor perdeu muito tempo perdeu muito tempo então não pode ouvir ouvir quem esteja falando em política pensando em política pra dizer que está defendendo o servidor que não está quem está defendendo essa casa que nesse momento votou a favor de tentar consertar um pouco do que vinha desde 2002 pra cá Antônio Gonçalves está ouvindo aí em rádios dizendo que vai favorecer o gestor pra o município estar limpo pra conseguir olha o pensamento uma pessoa que pensa assim ele está preocupado com o servidor público porque a realidade é dizer olha vamos partir pra cima porque vai quebrar isso é que tem que falar a verdade vai quebrar viu graças a Deus chegamos nesse momento aqui votamos tenho certeza que com fé em Deus não vai acontecer da caixa de previdência quebrar porque tem ainda muito tempo pra frente eu tenho certeza que agora a arrecadação vai ser maior do que o que contribui com os aposentados tem aqui um acordo olha a situação foi feito um acordo aqui em termos de confissão de débitos previdenciário acordo de parcelamento 21 de outubro de 2019 o gestor fez o parcelamento fez um pagamento lá pra cá não fez então o acordo foi quebrado aí você vai dizer mas você por que você está falando nesse assunto porque infelizmente isso tudo vem atrapalhando vem atrapalhando vem aqui um débito aqui chegou aqui da caixa de previdência 6 milhões 529 mil 290 reais e 81 centavo o culpado não são vocês servidores não entendeu mas está caindo na pele de vocês está caindo na pele daquele que recebe um salário mínimo e hoje tem que descontar 14% não é justo então está aqui de 2002 pra cá 6 até 2020 não de 2002 até 2020 6 milhões e 600 quase 6 milhões e 600 vem um relatório de 2001 pra cá onde está dizendo aqui que o gestor cumpriu com a parte patronal de 871 mil 119 reais e 46 centavo e a parte servidor 756 mil 470 reais e 58 centavo portanto o município repassou 45 mil 358 e 39 centavo a mais do que o devido então o débito vem de 2002 pra cá aqui não diz de quem é os débitos de qual ano quem seja o importante agora é que nós resolvemos o problema Elane e Milton que são servidores estão ouvindo aqui que o senhor vem lutando por esse momento e todos aqui porque quero levar que é o gestor o que o gestor tem a ver com o projeto o que ele tem a ver com o projeto aqui de previdência que o gestor contribui com 8 como eu li aqui 8% e o servidor 7 pelo gestor continuaria 7 8 e 7 mas tem que ver o seguinte e o futuro e o futuro do servidor público nosso município de Antônio Gonçalves vai ficar levando na balera na política mentindo pra eles aqui vai chegar um momento se acontecer o filme do Pinóquio vai ter um bocado aqui no nariz muito grande tentando mentir aqui tem uns que estão mentindo com a cara de pau cara de pau viu eu tenho certeza se fosse igual ao Pinóquio o nariz estava bem grande nós temos que abraçar nosso município rapaz eu sou filho daqui da minha terra muita gente se queixa no meu discurso quando eu falo aqui na casa mas meu discurso é o discurso aqui que eu quero melhor pra mim Antônio Gonçalves Roberto passou fez o que tem que fazer como cobra aqui o FPM nosso município sobrevive do FPM então eu não posso dizer que Roberto era ruim ou ele foi ruim ou dito que passou foi ruim nós sabemos a dificuldade mas se cada um fazer um pouco nosso município vai andar então minhas falas aqui acabam interpretando mal eu quero que faça quero que o meu município ande que nós vemos aqui Cão Formoso que sobrevive com o Fundo de Participação se ele não dependesse do FPM ele sobrevivia Antônio Gonçalves é só o FPM é só o Fundo de Participação minha gente então nós temos que se abraçar e torcer que o nosso município ande que o prefeito acerte adianta eu ser oposição torcer pro prefeito cair pra o município pra ele fazer tudo errado pra o meu município 20 anos regredir é isso que eu amo meu Antônio Gonçalves eu posso ir por uma rádio e dizer que o prefeito tá querendo aprovar a caixa de previdência porque quer limpar o município pra conseguir as pelo amor de Deus é muita demagogia rapaz o servidor tá aí a míngua tava a míngua tava hoje nós aprovamos aqui quero dizer a todos que eu tô aqui lutando assim que mandato nessa casa esse vereador vai continuar os meus dois anos e meio de mandato lutando a favor do povo e defendendo a melhoria de mim e Antônio Gonçalves porque não é fácil meus colegas o desemprego que aí está se você olhar ver como tá o desemprego nosso município olha a situação que tá aí graças a Deus tá vindo essas obras federais vai gerar emprego ao povo tem uma obra grande aí do estadual que vai quase nove meses porque é uma obra muito grande vai gerar muito emprego tem um asfalto de de jibói acordeu no mulato vai gerar emprego tem um calçamento que tá feito ali que tá sendo feito na Jorge Amado tá gerando emprego tem um calçamento aqui que vai ser feito que tá também que tá começando também na rua do estádio é isso que eu quero pro meu município quero parabenizar a cada um colega desse momento que votou no projeto que esse projeto nós vamos nós vamos fazer parte dessa história pode ter certeza nós ajudamos ao servidor a não a ele não chegar no tempo da sua pesadoria e ter que parcelar que nem acontece no Rio de Janeiro o que aconteceu no Rio de Janeiro chegar o seu mês e receber seu salário e ter que parcelar então nós demos nossa contribuição parabeniza o Rodrigo Júnior de Caldeirão Maria Genivalda Dito da Barraca Jailde Jean e o presidente Sérgio demos nossa contribuição e a democracia é essa o nobre colega votou contra então a democracia é essa não quer dizer que só votou contra que só foi contra o servidor mas a democracia é respeitar a opinião de cada vereador que vem a essa tribuna dessa casa porque foi eleito pelo povo foi o povo que colocou ele aqui e quem tem que cobrar do vereador de cada um vereador que está aqui é o povo que colocou ele então eu vou continuar nessa batalha e com fé em Deus o nosso município vai andar cada vez mais seu presidente com fé em Deus com mais obras com mais desenvolvimento que não é fácil para Antônio Gonçalves fazer parte do consórcio do Pio Monte ser a menor cidade o menor repasse quando eu parabenizo o prefeito porque ele está no caminho certo não é porque eu parabenizo o prefeito se ele estiver acertando porque acertando é bom para o nosso município esse é meu trabalho nessa casa vai continuar assim seu presidente querendo o desenvolvimento do meu município muito obrigado a palavra continua franqueada aos vereadores que quiserem usar a tribuna José Rodrigues e aí a tribuna a tribuna Boa noite a todos, presentes, imprensa, aos que estão em casa não assistindo, presidente, variadores. Eu queria começar hoje dando os pêsames ao pai do meu queiro, da amiga servidora, Mabel, esposo do meu filho Netinho, Kid, Palmeira, família Farias, o que já subiu do prefeito de Itabassu, Davi, os pêsames para mim, aos meus filhos pequenos, que perderam dois avós no Itão Cu, o Paulo, o vereador, e agora o Kid. Eu queria falar, agradecer a presença aqui, e parabenizar a presença do pessoal de São João, que veio aqui andando, a pé, me ligaram antes da reunião para me informar que estavam vindo a pé, inclusive choveu. Inclusive choveu, vieram na chuva a pé, do São João para cá, para reivindicar a questão das condições da estrada e do transporte. É interessante que, quando a gente não passa pela situação, quando não é com a gente, tudo pode ser resolvido depois. Tudo. Eu queria ver se uma ponte daqui para Bom Fim caísse, se todos não estavam reclamando, e se alguém ia dizer, governador, o governador dissesse, não, pessoal, vamos resolver daqui a 15 dias, ver se alguém aqui que vai para Bom Fim, com certeza, ou Campo Formoso, ia achar normal. Ia dizer, não, vamos resolver. Com certeza, não. Mas, quando é com o outro, quando o outro não consegue sair de casa, como ontem, novamente, o pessoal da Mangabeira não conseguiu ir estudar, não importa. Vai dar tempo de resolver. Um dia resolve. É sempre assim. A gente tem que entender que, quando o problema acontece, quando a pessoa não consegue se locomover, isso é muito sério. Então, não adianta a gente prolongar, justificar, quando tem que ser resolvido. Como eu disse, quando é com o outro, sempre tem tempo, sempre dá tempo. Parabéns, novamente, o pessoal do São João. É assim que se resolvem os problemas, é vindo cobrar. A cobrança é importante. Não se intimidem. Não se intimidem. Fotos. Fotos são necessárias. Fotos são das pessoas. A população está tirando foto. Ou alguém imagina que alguém tem tempo de rodar o município todo, fotografando os problemas do município. É a população que tira as fotos e manda para os grupos, pode notícia, manda para o Milton, manda para a Caraíba, para o Ivan. Não precisa os políticos fazerem isso. Eu recebo milhares de fotos todos os dias de problemas. Milhares. Ou alguém acha que eu tenho um tempo de rodar o município todo, todo dia? Eu não tenho. Então, é a população que tira a foto e não adianta vir aqui reclamar de foto. Não adianta. Os problemas estão aí, tem que enfrentá-los. Não adianta mandar patró. Ah, a patroa quebrou. E aí? Não é assim que funciona. Tem que resolver. O problema está aí dado há muito tempo. Não é de hoje. Mas tem que resolver. Ah, o problema era antigo. Tem que resolver. Se candidatou a prefeito. Se elegeu. Não adianta apontar para o problema para o passado. Se elegeu, não se elegeu, não queria. Está aí. Enfrenta os problemas e resolve. Eu queria falar aqui sobre o projeto da Caixa Previdência. Primeiro, eu tenho repetido aqui várias vezes que eu, como presidente da Comissão de Tributação e Finanças, questionei a Caixa Previdência N vezes sobre vários pontos. Não fui respondido. Aí fico na dúvida se por má fé questões levantadas pelo vereador aqui, vizinha, trazidas agora. Cadê os extratos? Ano a ano? E eu perguntei, por que é que não manda os extratos? Já que é de gestões anteriores. Aqui só traz o relatório que foi solicitado a uma consultoria. Mas o papel dessa Câmara era contratar outra consultoria para verificar. Isso aqui é a gestão fazendo sua própria validação. O papel do sindicato era ter feito o mesmo em paralelo. A Caixa de Previdência vinha com problema e ninguém fez nada. Por que a Caixa de Previdência não fez nada? Porque a indicação do gestor não pode. por que o sindicato não cobrou? Não judicializou o problema já que existia? Não cobrou. A Caixa de Previdência ficou lá e ninguém disse nada? Nenhum vereador subiu aqui na tribuna durante 20 anos e disse nada? Eu não acredito nisso. Alguém disse. Então, quando a resposta é dada aqui parcialmente, chegou hoje. Então, era para ter essa resposta há um mês, dois meses atrás, para a gente poder, em cima disso aqui, de mais informações que não vieram, poder construir uma lei realmente que ajudasse os servidores a ter uma Previdência no futuro adequada. O projeto hoje não é bom. O projeto aprovado hoje não ficou da maneira que ajuda os servidores do município a resolver o problema da Caixa de Previdência. Não resolve. Poderia ser muito melhor. Muito. Mas muito melhor. Inclusive, por que eu vou aumentar o salário do presidente da Caixa de Previdência se a Caixa de Previdência está devendo? Qual a lógica disso? Poderia botar lá na emenda enquanto a Caixa de Previdência houver déficit, o servidor, o presidente manterá o mesmo salário. Depois disso, tudo bem, poderia até aumentar em sobra. Mas, até então, não faz sentido. Outro ponto. Por que é que o gestor insiste em gerir o dinheiro da Caixa de Previdência? O dinheiro da Caixa de Previdência é dos servidores. Por que os servidores não podem gerir o seu próprio dinheiro? Por que o servidor tem que confiar nesse prefeito, no futuro prefeito, outros que virão ingerir o seu dinheiro? Há ele possibilidade de coisas que podem acontecer. Por quê? Por que quem está na Caixa de Previdência, hoje, é indicado pelo prefeito? Ou alguém imagina que ele vai se opor ao prefeito? Ou alguém imagina que se o prefeito não depositará? Não esse, qualquer outro que foi indicação do prefeito vai se opor ao prefeito, vai dizer, prefeito, cadê sua parte? Não vai. Então, as emendas aqui apontadas pela Jaíde, uma delas a mais importante, que era, que, na verdade, não foi invenção da vereadora Jaíde, parabéns, vereadora, pela emenda, era uma correção de uma lei federal que diz que o gestor da Caixa de Previdência tem que ser altamente competente no que faz. Tem que ter capacidade, entendimento do sistema financeiro, tem que ter formação, não é uma questão da gente querer, é lei federal. Inclusive, sem essa lei federal, o projeto não vale nada. Essa lei aprovada, sem essa modificação, não vale nada. Vai ser derrubado. Vai ser derrubado. porque não vale nada. A lei federal, a lei municipal não pode contrariar a lei federal. Eu ia fazer uma reclamação aqui sobre o trabalho da Câmara e vou tirar uma exceção. O trabalho feito pela advogada hoje, que apontou isso claramente. A advogada da Câmara, contratada pelo presidente Sérgio, indicou isso a todos os vereadores aqui dentro, que, sem essa emenda, o projeto não funciona, não serve. Que foi uma correção necessária, que foi reprovada. Reprovada. Então, o projeto sem essa emenda, que diz o básico, gente, diz o básico. O presidente, a presidência da Caixa de Previdência tem que ser competente. Existe algum erro nisso? Alguma impossibilidade de alguém votar nisso? Exigir competência para gerir milhões? Isso não é o normal? Não é o natural? Não é o obrigatório? Aí, não. Eu quero botar qualquer um lá dentro. Nada conta quem está lá. Ele pode tirar as certificações dele. As bancárias, a BINHA, CPA10, CPA20, tem várias possibilidades. Tira a certificação e volte para a Caixa de Previdência. Mas, antes disso, não pode. E não poderia antes. Eu já falei disso aqui várias vezes. Essa questão vai ser judicializada. O presidente da Caixa de Previdência não pode não ter competência para o cargo. E a lei aprovada desse jeito não vale nada. Não resolve o problema da Caixa de Previdência. A Caixa de Previdência só se resolve o problema com independência para poder gerir o seu recurso e cobrar da Prefeitura aquilo que a Prefeitura não faz. Não adianta dizer que está salvo. Não está salvo. não está salvo. É conversa fiada. Conversa fiada. A Caixa de Previdência e os servidores de Antônio Gonçalves estão na Berlinda. não adianta aplaudir essa aprovação. Não adianta. Não adianta. Não adianta aplaudir, não adianta dizer que votou, que resolveu porque não resolveu. E não vai resolver dessa forma. enquanto achar que pode só aprovar um projeto para dizer que aprovou. O projeto tem que ser bom. É por isso que eu disse para que essa urgência? Para que essa urgência? A urgência, como o vereador aqui falou, a urgência é para resolver a questão do prefeito. Não é porque eu sou contra a vuzinha. Porque a urgência do prefeito é essa. Isso é evidência, vereador. A urgência do prefeito é resolver a pendência com o Estado para dizer que estou livre para várias coisas, inclusive para fazer parcerias com o Estado e executar obras. A urgência é essa. Mas esse projeto precisava de dedicação e o melhor projeto para ser um bom projeto e ser capaz de resolver. Capaz não, para tentar resolver os problemas da Caixa. Do jeito que está, não resolveu nada. Não resolveu nada. a Caixa de Previdência continua na Berlinda e pode, sim, falir. Servidores, vocês continuam com um problema muito grande. Obrigado a todos. Boa noite. Um momento aí. Vou vozendo. o projeto da emenda da nova colega vereadora não é do jeito que o senhor falou, então o senhor entendeu mal. Por isso que era bom que a advogada estivesse aqui. Está acrescentando, já é, para quem tem curso superior, já diz, entendeu? Só tirou os outros artigos que é da lei federal. Poderia ser votado porque é lei federal. A gente não pode votar uma lei acima da lei federal, que é derrubada, vereador. Entendeu? Se nós estivéssemos votando aqui uma lei acima da lei federal, aí não pode. Nós temos que seguir a lei federal ou a nossa lei aqui, não ultrapassar a lei federal. E falar, como o senhor disse, que 20 anos, 20 anos de luta, desde 2010, essa briga está aqui da Caixa de Previdência, vereador. Desde 2010. Não adianta bater palma com uma coisa que vai prejudicar o servidor. E você quer saber a verdade? O senhor está certo quando disse que pode quebrar. Porque hoje, hoje, a menor, o menor desconto é 14%. E o senhor está aqui e o senhor está aqui me ouvindo aqui. O normal aqui era 22, vereador. É, procura qualquer um, é 22 para segurar a Caixa de Previdência. Então, a gente tem que trabalhar com a verdade, com o servidor público. 17 é o mínimo. Ela pode quebrar mesmo, porque nós estamos aprovando com 17, para não sentir muito no bolso do servidor. Está entendendo? Se for jogar no sistema, é 14. 14. 14. 14%. Se for jogar, é 22%. Como o Milton está aqui do lado, está me ouvindo, e foi presidente do sindicato, e dizer que esse projeto, o sindicato fez as emendas, enviou o prefeito e o prefeito acatou as emendas do sindicato. Então, vamos trabalhar com a verdade, com a população, a verdade com o servidor público. Se nós quisermos votar-se aqui para a Caixa de Previdência não correr risco nenhum de quebrar, tem que ser 22%, vereador. O senhor está preocupado é o que está dentro dela. Não está preocupado na realidade do recurso que tem que estar lá para poder pagar para a procuradoria. O senhor está preocupado de questionar politicamente, no meu pensamento. Porque quando o senhor diz que é balela que não serve para nada que foi votado aqui, quem vai dizer é os servidores que não servem para nada? Não sou eu, não. Eu estou nessa luta porque eu sou vereador de Antônio Gonçalves. Além disso, eu tenho uma mulher que contribui com a Caixa de Previdência que tem irmãs e que tem primas. Então, na realidade, estou falando com consciência. Foi o menor, 14% foi o menor. E, na realidade, tem que ser mais de 20, senhor presidente. Então, a gente tem que trabalhar aqui com a verdade que nós defendemos sim, nós estamos defendendo o servidor público do município. A palavra continua franqueada. Vereador, se você lembra da minha fala, em nenhum momento eu falo de percentuais aqui. Posso terminar, vereador? Posso terminar? Vereador, você vai falar e eu ouvir e eu te falar ou a gente vai bater boca aqui? Num momento, eu falei de percentuais. E, realmente, a lei municipal tem que estar compatível com a federal. Isso aí é indiscutível. Então, não adianta dizer que tem que estar e se litre a lei federal. Não adianta. É isso. Então, o senhor diga como é que faz para salvar o servidor público? Para não quebrar, me diga aí agora. Vereador, é interessante, só um minuto, só um segundo, isso é importante. É interessante, você não tem a solução, mas votou. Você está me perguntando a solução. Eu não votei e não queria votar porque eu queria fazer um projeto que apontasse para a solução. Você não tem a solução, mas votou. por isso que eu disse que a gente precisava de tempo para analisar e é só a solução. E você votou sem saber a solução. Eu não votei e sou contra um projeto que não tem solução. Você está certo. Eu não tenho solução. Por isso, eu queria analisar o projeto. Exatamente. Nem você, mas votou. Voltando aqui um simples relato do vereador Colega. Vereador, você não foi citado, então você só pode responder na tribuna se tiver coisa voltada. Eu vou relatar, respeito é bom e eu gosto. Não, mas é o regimento. Eu quero relatar sobre você, relator, mas você vai chegar aqui no... Você não foi citado no regimento. Você não falou o nome, mas... Presidente, não pode. Um momento. A gente foi a favor do projeto. Não pode, não pode. Vereador, você não pode falar para a gente. A fala da... Você não foi citado. Da advogada da casa, da Maraíza e seu pai. Vereador, você não foi citado. Um momento em um. Super experiente nessa área. Vereador, você não foi citado, vereador. Hora nenhuma ela falou que era 100% necessário. Eu vou acabar encerrando a sessão. Hora nenhuma. Vou encerrar a sessão. Hora nenhuma. Agora, querer jogar com a população, isso não foi. Não, não, você tem que respeitar o regimento. A palavra foi citada. A população contra alguns colegas aqui... você não foi citado, você não pode falar. Sobre o projeto... Use a tribuna na próxima sessão. Sobre o projeto que foi mencionado por você... Um momentinho aqui, vereador, eu vou encerrar a sessão. Pode encerrar, é melhor encerrar. Um momentinho, eu vou encerrar a sessão. A palavra está franqueada para quem usar a tribuna. Entendeu? Deixa. Quem for usar a tribuna, está com a palavra. O Júnior do Calderão está com a palavra. A gente tem que ter uma defesa sobre o projeto que a Maraíza discutiu. Ela não discutiu 100% que era necessário pôr no projeto. Um momentinho, Jean. Entendeu? Deixa o Júnior usar a palavra aqui na tribuna. Em nome de Deus... O Júnior está com a palavra. Não sei por que se falar a verdade doido. Um momentinho, Jean. Em nome de Deus, peço licença, seu presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, colegas aqui, eu disse, dessa casa. Quero dar uma boa noite também aos servidores dessa casa, aos servidores públicos que estão aqui presentes, demais aqui, na escadeira de honras. Agradecer também a presença do pessoal do meu povoado de São João que está aqui reivindicando seus direitos. Estamos aí também nessa luta, buscando alguma solução para solucionar a situação que hoje é precária, não só de vocês, como de várias pessoas que moram em municípios que as estadas estão vecinais. Só querendo... Vamos lá.